Rapariga, você mordeu meu dedo na outra live mesmo, né? Nem salvou a live pra poder... Me queimou. Não, nem salvou a live. Ó, o que a Lilian me deixa morrer de tesão, eu tenho tesão quando fica me apertando, assim, ó. Aperta a minha coxa, me aperta, aperta a minha cintura, me aperta, né, velho? Agora, me mata de raiva é que ela fica calada. Se tem uma pessoa... Eu odeio, detesto quem fica calado perto de mim, detesto. Detesto. Fala você! O que que eu te deixo os dois falando? Que é isso? Não lembro mais a pergunta. Eu, mano, não tô enxergando. Se você não tá enxergando, quem dirá eu, né, minha querida? Você tá com a cara encostada. Mas eu não enxergo. Não, vai ali, eu falei. Ah! Não! Lílian Kimis. Desculpa, mas qual é o nome de vocês completo? Meu nome é Vanessa Lamarck, Alexandre de Oliveira. E o seu? Lílian Kimi, não. Mentira. Qual que é o seu, amor? Fala. Seu nome completo. Fala. Lílian Otacília. Otacília. Vai, amor. Vai, amor. Fala. Fala. Conta pro pessoal. Não. Conta. Fala seu nome completo. Fala, amor. Delegado. Lílian Otacília Mesquita Souza.